Então, o vídeo não foi ao ar ontem, na sexta-feira, porque a gente quis esperar, porque a gente sabia que a Flávia ia vir aqui, a gente combinou de fazer coisas juntos, e a gente passou o dia inteiro hoje com ela, então a gente esperou pra unir tudo à parte com a Flávia nesse resumão de hoje. Então, a gente atrasou de sexta-feira pra sábado, são nove e meia da noite, eu vou chegar em casa agora e começar a editar, e vou largar na madrugada da virada de sábado pra domingo, quando eu terminar de editar, eu já vou enviar no ar, tá? Só pra explicar o motivo que não foi ao ar na sexta, pra gente poder incluir a parte da Flávia nesse resumão que foi muito bacana. Então assiste aí! Este vídeo tem o apoio de eaboxes.com, o seu endereço nos Estados Unidos, e OpenToyland, diversão, entretenimento e brinquedos. Todos os apoiadores concorrem aos nossos sorteios. Dia 31 de dezembro, sorteio de uma passagem para Orlando e um dia na Disney. Links e informações na descrição do vídeo. Tida, foi menos de 15 dólares. Espera aí, panorâmica. Para, amor, que diosa que você... Olha aqui, vão deixá-la roubarem ou vai avisar? Tranquei, manda mensagem. Ó, ó, ó. Ó. Onde a gente tá indo, senhora Tron? Será que quer contar? A gente tá com fome. A gente não jantou, porque a gente tá indo jantar fora hoje. Na presença de uma pessoa ilustre que está em Orlando. Quem será? Eu. Eu falei isso naquele vídeo lá do supermercado, atrás do caldo de cana. 50% serão uma e 50% serão a outra. Né? Metade disse que era o João, do Meu Mundo, Minha Vida, que deve vir daqui a pouco pra ir. E metade disse que era a Flávia. Porque a Flávia já tinha anunciado que ia vir pra Orlando. E a gente tá... Eles erraram! Eu tenho que aprender contigo, né? Vamos fazer um suspenso pra saber quem é, né? Não, porque eu vou botar no título quem é, já vão saber quem é. Muito que aprendi ainda. Não, o título chama Cliques Curiosos. Aprendam youtubers novos. Títulos chamativos, miniaturas chamativas. Chamam novos espectadores pro teu canal. Então a gente tá indo lá jantar com a Flávia. Ela, há um tempo atrás, disse... Ó, eu tô indo pra ir pro Orlando. Mandou uma mensagem. A gente tem contato dela com o telefone e tudo mais. E ela disse que tava vindo pra cá. Pra gente fazer alguma coisa de jantar. Porque ela tá com a agenda muito apertada por causa desse evento de youtubers americanos. E ela tá aí conseguindo entrada pra esse evento. A gente tentou e não conseguiu porque era de cima da hora. Então pelo menos a gente tá indo lá jantar com eles. Conhecer pessoalmente. Né? Pra quem não sabe, a Flávia foi a primeira youtuber grande americana que topou participar do R Entrevistas em 2012. Ela tinha 30 mil inscritos. E 5 milhões de views. Hoje ela põe mais que isso por mês. De views. Que legal isso, né? E tem 400 mil inscritos. Até vou conversar com isso... Com ela lá, na verdade, sobre isso. Dois anos ou três anos. Quase três anos. Não, dois anos e meio. Porque foi final de outubro, acho, de 2012. A gente tinha um ano de canal. A gente. E a gente era menor que ela ainda, né? Como agora a gente é menor que ela ainda. Não, mas é legal ver isso, né? É legal ver que... Na verdade é legal ver que pessoas que acreditam vão pra frente. Porque a gente também... A gente tinha menos que as 30 mil dela em 2012. E hoje a gente tá com 233 mil. Hoje. E... Indo pra frente. Com 22 ou 23 milhões de views já. Mais ou menos. A gente tem lá. Conhecer pessoalmente. A gente gosta muito deles dois. O Ricardo, o Del. Da Vitória também, né? A gente não tem uma Vitória. Mas tem um Jake que dá uma brincadinha na câmera também, de vez em quando. Um dia a gente vai ter o nosso bebezinho. Bebezinho, não um Jake. Vai pra frente, né? Ano que vem? Tô ficando velho. Piruzinho não vai subir mais daqui a pouco. Não vai ter mais bebê. Eu tiro com agulha. Tá, vamos lá ver qual é. Vamos ver se ela quer participar. Não tem ver. Eu já vou chegar com a câmera assim. Ah, que falta de educação. Não faça isso. Não, eu vou pedir permissão porque eu sou educado. Mas ela é vlogueira, youtuber e sabe como é que é. Câmera tira a cola sempre. Não, não é contra filmar. Mas a primeira coisa que você faz quando você vê uma pessoa filmar é desagradável. É? É. Então eu vou botar a câmera na cara dela assim. É brincadeira. Pra ver cala aí. O problema é que a gente tá indo lá no hotel que ela tá, né? Porque ela tá com a agenda completamente. Ela ligou, mandou mensagem, na verdade o Ricardo mandou mensagem. A visão que eles tinham encerrado as atividades de hoje. Acho que se a gente quisesse ir já dava pra ir. Só que é lá no hotel porque eles estão com a agenda muito complicada já. Difícil dizer. Tiveram a agenda o dia inteiro completa hoje. E a gente vai jantar lá no hotel lá com eles lá. O tempinho, brecha de tempo que eles têm. Ele reservou 15 minutos. Ele vai pegar o prato. Foi mandando, gente. Foi mandando e comendo. É. Vamos lá. A gente tem muito carinho pelos dois, que eu não tava dizendo. Porque eles nos ajudaram no nosso início do canal. A gente já tinha um ano de canal, mas é muito difícil. O nosso canal subiu muito devagar. E até na entrevista que ela deu. Ela deu uma entrevista de uma hora e meia pra gente. Ela disse que topou por acreditar que o nosso canal tinha potencial pra subir. E queria dar um up na gente. Tu vê, né? Com 30 mil inscritos dela, agora tá com 400 mil. A gente devia ter uns 5 mil. E é uma das melhores entrevistas do canal. Não é nem porque... Sei lá porque eu gosto dela. Mas é porque... Sabe quando a pessoa tá falando com você e ela te prende? Você fica... Conta mais. Conta mais. Conta mais. Eu falei na própria entrevista. Foi um bate-papo de uma hora e meia e nem vi passar. Foi tipo um bate-papo de amigo. E o pessoal gostou muito. Antes dela tinha sido só o Edu. O BRKS Edu que tinha dado entrevistas. Mas ele é do Canadá. E tipo, ele já era meu conhecido também. Que também deu uma força muito grande pra gente. Tem carinho muito grande por ele, pela Sapeca. E pela Flávia e pelo Ricardo. E agora pela Vitória. Tá? Vamos lá ver qual é. O Ricardo perguntou pra gente. Se a gente prefere sushi. Steakhouse. Ou sports bar. Eu não queria brincadeira ainda. Mas era que eu não tinha uma brincadeira. Porque sushi a gente não come sushi, né? Comida crua quem come é passarinho. Passarinho não come. Não come alpiste, não é cru? É. Nossa, mas eu tô fugindo a piada. Eu ia fazer uma piada com sushi. Esqueci. O Ricardo que não vem é com essa. Porque eu já vi os vídeos dele. É que ele não come essas comidas saudáveis, não é? Sushi é saudável? Japonês vive bastante. Então ele não come. Porque ele diz que ele come bastante comida porcaria. Tipo, pizza, cheese, hambúrguer. Nada de sushi. Olha as menininhas da Campus Party daqui. A gente vai demorar mais tempo aqui pra entrar. Do que o tempo pra chegar aqui. Exagero, né? Mas tá blotadérrimo isso aqui. Por causa do evento. Tipo a Campus Party de youtubers americanos. E tá lotado. Tipo, a gente tá esperando pra fila do manobrista. Porque não tem vaga no estacionamento. Então a gente tá esperando a fila do manobrista aqui pra pagar o manobrista. Porque eu acho que vai ser o mais rápido. Penso eu. Porque a gente tá parado já tem tempinho. Eu fui expulso porque eu entrei aqui no estacionamento do lado e é estacionamento pago. Tinha uma vaga e eu entrei pro portinho de trás. Mas eu fui expulso delicadamente porque eu perguntei pra ele, né? Ó, aqui é estacionamento grátis ou... Não, 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 não. Aqui é de valet. O grátis é lá longe. Lá longe. Vai lá pobre. Estaciona lá longe, anda igual um camelo. Não, 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 eu vou de valet. Ó, tem uma galdéria aí. Não é assim que fala. Valet. Fala sério. Ó, tamo chegando aí. Vou falar com o tio ali, peraí. Com o valet. Ó lá. Tamo esperando lá. Mas eu vou entrar escondido aqui por trás. Elas não vão me ver. Aqui é assim. Elas? Já acha que é. Não tem nenhum homem. É que é só linhazinha lá. É mimir, porque eu sou foda, só tem mulheres me esperando. Ó, tô falando. Tô na minha espera. Eu não sei o que a gente fez, mas a gente caiu dentro do hotel. Nos quartos. Não faz sentido a gente estar aqui. Ó os quartos. Vou ficar mais estressado. A gente tá meio perdido. Vamos bater na porta dela? Conseguiu o fluxo. E a gente vai pra lá. Gente, aqui dentro. Ah, esperado, né? As condicionadas. Invadimos o hotel. Agora a gente vai no quarto do famoso. Tá abrindo. Ó. A gente foi parar na piscina. Na pool party. Tá tendo uma festa de piscina, ó. Deixa eu perguntar pra eles. Vocês sabem onde a gente tá. Pera aí. Tá muito cheio isso, né, Dudu? É muita molecada. É? As meninas estavam com copas de saco antes. Eu ainda tô perguntando. Ó pra trás quanta gente. Vamos ver aqui. Estamos chegando, eu acho. É nessa parte de restaurante. Aqui, ó. Iva Los. Sim, pra lá. Pra lá ou pra lá? Pra lá. Aí estamos aqui em Orlando. Ah, é? Participação especial. O Carlisle estava fazendo o vlog aqui, ó. Bom, ele já tem muito mais cara no canal. Mas se você não conhece o Carlisle, Entra aqui. Se inscreve. Realidade Americana. Realidade Americana. É. Você vai ficar surpreso. É o meu número um. É o melhor canal do YouTube. Depois da Flávia, né? Depois da Flávia. A patroa. Ó, cuidado. E da senhora Troll. O da Flávia, o dele. Se inscreve. Realidade Americana. Realidade Americana. E se inscreve. Qual o nome do teu canal? Lá pro pessoal da Realidade Americana. O meu? Eu não tenho. Eu não tenho. É o Ricardo Kalina. Eu vou deixar o link na descrição. Deixa, deixa. Deixa da Flávia também. E aí, pessoal. Ó, pessoal, sempre me perguntam da minha história. Eu preciso repostar aquele vídeo. Porque eu já fiz a entrevista. Ou a gente podia fazer uma nova, né? É verdade. É, acho legal. E aí você tem que entrevistar o Ricardo também. Eu tô devendo dentro do dia da entrevista. Você não tinha que entrevistar ele. Você falou. Eu prometi em 2012, mas eu cumpri. Mas ele é diferente. A minha história é totalmente diferente. Apenas um adendo. A Flávia tava com 30 mil inscritos. Tá com quantos agora, Flávia? 401. 401, 587. Que eu fiz os números hoje. 401, 587. Eu vou deixar os links dos dois na descrição. Por causa das dúvidas. Já conhecem, mas vai estar na descrição dos dois. A gente tá saindo pro mesmo lugar que a gente entrou. Porque é a única link que a gente lembra aqui. Que é muito grande esse hotel. A gente vai saltar. Vamos entrar num quarto, certo? Vamos dormir. É tipo... Uma da manhã em ponto. Uma e três. A gente vem buscar eles aqui amanhã pra levar eles lá no... Amanhã, hoje. Pra levar eles lá no... Disney Downtown, no encontrinho da Flávia. Eu ia botar esse vídeo no ar hoje. Vou botar só amanhã, né? É. Então a gente já vai estar vendo esse vídeo no dia que foi o encontrinho. Vamos ver onde é que é a saída. Esse nome é tão legal. A gente tá só um pouquinho perdido. Mas tu não disse que era fácil de chegar nesse assinamento? Não. Não, não. Na saída? Sai... Ali tem outra placa de saída. Pode ser ali, então. Vamos ali. Ali tem outra placa, ó. Ali tem os carros. Ali. Vamos lá. Muitos jovens aqui ainda esperando pra ver o Carlinhos. Fui aqui mesmo porque ele me deu o espelho. Uh, friozão. Jovem não sente frio. Agora temos que caminhar, tipo, uns 5 minutos até o estacionamento. 5? 7? 8? Vamos pra lá e pra lá. Fica 10 milhas daqui. Mas só se a gente chegar na nossa casa do que onde tá parado o carro. Exagerado. Vamos pra perto desse carro aqui. A gente parou pra tomar café no aula antes de ir lá na Flávia, porque a gente vai levar a Flávia, eles estão sem carro, a gente vai levar até o encontrinho. E eu disse pra senhora Troll, senhora Troll, a gente já sabe como entrar lá por trás do hotel. Vamos lá tomar café da manhã no hotel? Não, vamos parar no aula. Mas aí a gente vai só tomar um bagulhinho e tal, porque a gente vai almoçar com eles hoje. Isso aqui é suco de pêssego, né? Uma raspadinha de pêssego com iogurte. Deixa eu chamar, como chama? Pra ver em inglês. Não faço ideia, eu nunca como isso aqui. Mas eu achei tão bonitinho que eu comprei. Eu já tomei esse de morango que a senhora tá tomando. Ai, é a melhor coisa do mundo. Mas eu sempre peço com esse negócio branco aqui. Porque é melhor que o negócio de baixo. Então a gente tá indo lá pra Flávia pro encontrinho. Fazer um almocinho com eles e depois levar pro encontrinho dela. O encontrinho é dela. E a gente vai tá lá de suporte no que eles precisarem. Ou a gente vai sequestrar eles. Vamos? Será que pagam bem o resgate a rede deles? Vamos lá. A gente tem que fazer uma parada estratégica na farmácia. No caminho. Porque o nosso lencinho acabou e ele se cagou todo. Porque eu comprei um... Tem que ser muito burro. Eu tô indo no encontro da Flávia que vai ter, sei lá, 100 pessoas. Eu acho que vai dar umas 100 pessoas lá. E aí eu comprei uma batata chips de cebola. Sabor cebola. Tem que ser muito burro, né? E a gente já tava no carro tomando iogurtezinho. Aquele creminho com iogurte, suco. Comendo cebolito e cebola. E tipo, eu tô fedendo a cebola. Tá com a mão toda cagada. Mão de cebola. O pessoal do encontrinho que achar que eu comi cebola, eu não gosto de cebola. É o cebolitos da... Batata chips cebolitos. Vou até falar o dente. Ai, que nojo. É que nojo? Nossa, parece que eu comi sabão. É burro. Vamos lá, que a gente tá quase em cima da hora já. A gente veio no Planeta Hollywood, ó. A gente veio aqui pra cima, mas tá fazendo só entrevista de emprego. Acho que a gente vai descer. É o topo do globo, ó. Olha que bacana, bem bacana. A gente nunca veio no Planeta Hollywood. Vamos descer, então. Que gostoso. Olha o cheque. Tá feliz aqui, olha o cheque feliz. O brinquedo tá sendo feliz. É, tá feliz mesmo. É, o brinquedo tá sendo feliz. Pô, mano, nem maior do que eu imaginei. Eu já flera não, né? Eu também teria medo de ter um bicho desse corretivo. Mas todo mundo de olho no meu prato aqui, ó. Olha o meu tamanho pra dividir quatro. Eu precisava de umas duas dessas. Uma lasanha frita, olha só. Experimente. Vamos comer. Gostou do seu Natal do restaurante? Gostei. Nossa, eu tô mal. Aquela lasanha frita. Não foi o melhor espaço que eu já comei na vida. Nossa, não. Eu não fui tanto assim. Não, o meu foi. Lasanha frita, fica a dica. Planeta Hollywood. Muito bonita a lasanha. Muito gostosa. Muito gostosa, né? Olha o povo lá abanando pra Flávia. Quer ajuda? Não, não dá. A gente leva o Caim? A gente filmar. Não, não. Só mais profite de filmar. Deixa que tá indo. Tá. É, tá lá? Então tá. 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 Que presente, hein? É, é. Olha aí. O que você tá achando de Orlando? Calor. No inverno? Tem canal no Youtube? Qual o seu canal? Eu te fiz uma pergunta. Você faria um encontro aqui? Bom, tá aí. Já faço propaganda. Qual é o meu nome? Conheço o canal dele. Se eu não vou ganhar caixa de chocolate. Eu postei com o marido da Flávia que ia dar uns 200 pessoas aqui. Se der 200, você te paga uma caixa de chocolate. Tem 3 anos, tem 1.5. É que foi no meio? Tá chegando, gente. Se tivessem avisado antes, eu acho que... Ah, eu amei. Agora foi típico de Disney, né? Teve uma troca de personagem, né? A Flávia foi dar uma voltinha, a Disney troca o Mickey de vez em quando. Aí vem um Mickey baixinho. Tá curto. Quer ver eu mexer com ele? Ou, Ricardo? O que eu te comentei sobre os Mickeys? Da Disney. Às vezes tá lá o Mickey, de repente troca o Mickey pro Mickey baixinho. Foi agora. A Flávia saiu e entrou outro personagem. É verdade. Dá tchau pra câmera. Tchau. 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 Você veio pra encontro da Flávia ou do Caimbo? Arigado, hein? Olá. A gente tá acabando o encontro daqui a pouco. São três horas. Três e dez. Suja cã. Três e dez. Tem um monte de gente, né? Tem uns 30, 40 pessoas aí. Não, veio duzentas. Duzentas? Eu quero minha caixa de chocolate que o Ricardo prometeu pra mim. Ó, tudo isso aqui veio por enquanto a Flávia. E eu quero minha baixa de chocolate. Marra, não. Caixa de bombom, Ricardo. Sempre que alguém nos encontra no Walmart, fala Eu sabia que eu ia te encontrar no Walmart. Deixa eu comentar uma coisa no vídeo. Aconteceu um fato estranho. Eu tava aqui. Alguém veio pedir pra eu tirar foto. Eu me preparei pra foto. Não, não. Eu quero com a senhora troll. Aqui, ó. Oi, pessoal. Como é teu canal? Pode ver pro vídeo. Meu nome é Stephanie Souza. O meu canal é Eu e Eu Sem Fronteiras. Dei uma passadinha lá. Vocês podem me inscrever no canal. Eu tô um pouco nervosa. Eu tô me tremendo. Tá começando o canal agora. Dá uma forcinha. Visita lá pra conhecer. Aí, ó. Chegou aí. Onde é? Campinas. Dá um abraço pro Brasil lá. Um abraço. Obrigado, cara, por estar presente. A Flávia era aquela que fecha o parque e fica o segurança lá. Tem que ir embora. Não, lembra quando ela era pequenininha que a Flávia foi com a mãe dela? Não foi? Não é? Não, lembra quando ela era pequenininha que a Flávia foi com a mãe dela? Não é? Não é? Não é? Fica aqui, ó. A Vitória tá dando um show à parte. Ela até caiu. A gente vai chorar. Tadinha Tava dando um show a parte ali e a camera caiu Ela vai voltar no show Vai voltar? A Vi tá adorando Vamos ver o dancinha do Carinha Ele vai começar a dar o pulinho Eu sou bonzinho Eu sou bonzinho porque só faço música mexicana aqui Quer ser fã clube? Tô gravando Música 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 Música